E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a trava Covix KT6 É uma trava já antiga, esse modelo é novo Mudou aqui o sistema da bateria e alarme, tá? O pino dela vai em qualquer moto Tem várias cores, essa é só uma das cores, tá? Junto com ela vai vir duas chaves Essas chaves são codificadas, não dá pra mexar Cada chave é diferente de cada trava Uma chave L E ela vem nessa embalagem aqui Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí com todas as cores Quem quiser ver, é só clicar no link Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? A gente envia pra todo o Brasil Parcela até em 10x sem juros E tem uma promoção especial pra quem ligar pra gente aí, tá bom? Então vou pedir pra vocês deixar um like no vídeo Seguir a gente aí E até mais galera, valeu!